Fala galera, começando mais um vídeo no canal e hoje vou mostrar pra vocês uma loja da Yamaha aqui em Santarém, que é a cidade que eu moro em Portugal. Hoje eu fui autorizado pela Blue Motor a gravar o espaço que eles têm cheio de motos maravilhosas. E eu não vou mentir pra vocês, eu passei um belo de um frio pra vir pra cá, porque como vocês podem ver, a minha moto tá aqui e quando eu saí de casa estava 1 grau. Nunca na minha vida eu tinha andado de moto em um frio desse, gente, é muito diferente a sensação, mas deu tudo certo, eu tenho aquele negócio que cobre a cara inteira, tenho também luva, então foi tudo bem. E antes de eu vir pra cá eu cortei o cabelo, então por isso que tá meio bagunçado ainda, porque eu passei pomada e coloquei o capacete, enfim, vocês já sabem, né? Mas bora entrar nessa loja e conhecer um pouquinho mais de perto esse espaço que eles têm, que eu acho muito bonito. Eu já vim várias vezes aqui e eu sempre me encantei com cada parte da loja, porque realmente é muito bonita. Logo de cara a gente tem o quê? Uma R1 parada aqui na frente. Mas enfim, gente, olha o espaço que eles têm aqui, a quantidade de motos que eles têm. E não tem só moto, tá? Tem um monte de acessório que fica ali atrás e eu vou mostrar pra vocês. Nesse vídeo eu não vou mostrar todas as motos que eles vendem em zero quilômetro, porém, acho que vocês dando uma olhada aí no vídeo já vão conseguir ter uma noção. E eu não vou mostrar especificamente cada uma, porque eu vou fazer outro vídeo mostrando quais são as motos zero quilômetros que eles vendem e também os preços. Hoje é dia da gente conhecer o espaço e ver o que tem aqui na loja. Então eu tô aqui na entrada da loja, como eu mostrei pra vocês ali tem a R1 e olha a quantidade de motos, né gente? Sem condições pra isso aqui, que eu tenho vontade de comprar cada uma delas já. Olha a quantidade de motos, gente. Eu falei que eu não ia mostrar as motos, mas tem uma específica que eu preciso mostrar. MT10SP. Eu nunca tinha visto na vida essa moto pessoalmente e ela parece ser muito bruta, deve ser muito forte. Indo aqui pra direita a gente tem até alguns acessórios pra celular, ó. Bem completa a loja, hein? Olha aqui, quadriciclo. Tem dois. E isso aqui deve ser muito legal pra brincar, né galera? Olha o tamanho dessa roda. Jesus. Só que aqui não é chamado de quadriciclo, é chamado de Moto 4. Eu vou dar uma voltinha aqui no quadriciclo pra vocês verem mais de perto. E ó, tem dois disponíveis, hein? Que tal eu comprar um e algum de vocês aí compra esse outro pra gente brincar juntos? Comenta aí quem compraria. Nessa parte de trás dos quadriciclos tem várias roupas. E também malas. Olha só que legal essa mala, gente. Da Yamaha Racing. Muito bonita. Algumas roupas. Ó, camisetas. Moletons. Inclusive eu tô precisando de um moletom preto. Algo que eu vou dar uma olhadinha no preço depois. Muitas outras roupas. Capacetes. Olha esse aqui, gente. Da Shark. Bonito, hein? Gostei desse desenho. Tem outras opções de capacete também. E pra lá tem mais ainda. Eu já vou mostrar. Olha esse gorro. No frio agora vai bem, hein? Tem até um pompom aqui em cima. Chinelo. Boné. Tem muita coisa, gente. Então, além de várias motos. Tem quadriciclo também. Tem esse negócio aqui também. Que eu não sei o nome. Mas é muito doido. Olha isso, gente. Eu nunca tinha visto um desse tão de perto. Era, gente. Muito diferente isso. E deve ser muito legal pra brincar na terra. Olha o interior. Cambiozinho. O volante. Ali um lugar pra pessoa que tá de passageiro segurar. Meu, deve ser muito legal brincar com isso aqui. De verdade mesmo. Imagina fazer uma trilha. Colocar no barro. Nossa. Deve ser muito legal. E é uma edição especial, hein? Chique. Aqui atrás tem opções pras pessoas que gostam também de esportes na água. Tem aqui um bote. Não sei como é que é chamado. Mas eu conheço por bote. E aqui tem um jet ski. Na verdade tem dois. Um deles tá aqui atrás. Que é aquele estilo que a gente vai de pé, sabe? Esse aqui já é o normal. Que a gente vai sentado. Porém, aqui, pelo que eu entendi, não é chamado de jet ski. Pelo menos as pessoas que eu conheço. Chamam isso aqui de moto aquática. Aqui em Portugal. Mas eu não sei se é assim no país todo, né gente? Ah, e sem contar que tem uma prancha enorme ali também. Parece aquelas pranchas de stand-up, sabe? E aqui tem um monte de acessório. Pra moto de rua mesmo. Então tem essas jaquetas com proteções no cotovelo. No ombro. Tem também várias opções de capacete. Tem da Shark. Olha esse daqui da Shark. Eu amo capacete inteiro preto. E esse aqui é como se fosse fibra de carbono, né? Ou será que ele é mesmo de fibra de carbono? Não sei. Mas enfim. Da Shark. Por 512 euros. Meu bolso não pode pagar esse preço no momento. Mas se eu pudesse eu compraria. Então aqui tem um monte de capacete de estilo de moto pra rua. E aqui são acessórios de motocross. Ou seja, motos de trilha. Olha aqui. Tem várias botas. Tem também as proteções, né? Que tem no ombro, no cotovelo. Muito legal. Luvas. Capacetes também. Já dá pra ver que é de moto de trilha. Porque, vocês estão vendo, né? Não tem viseira. Porque com esses capacetes aqui, a gente tem que usar aquelas viseiras ali. Aqueles óculos, né? Que são colocados aqui na frente. E também tem algumas roupas de motocross. Muito legal, gente. Essa loja tem tudo. Bom, já mostrei quase tudo que tem nessa parte pra vocês. Porém, ali na frente tem várias motos que não estão pra venda. Elas são de clientes que deixaram aqui pra fazer algum tipo de revisão. E ali atrás é a oficina. Ou seja, onde eles fazem todo tipo de revisão. E ali naquele balcão é onde são feitas as vendas de peças. Ou se não, aonde você paga a manutenção. E sim, vocês estão vendo uma moto da Honda aqui. Estão vendo também a trilha. Existem outras marcas que estão aqui dentro. Porque eles também têm a concessão pra fazer a manutenção em outras marcas. Até porque aqui em Santarém, galera, não tem stand da Honda. Não tem stand de outras marcas. Esse aqui da Yamaha que eu tô mostrando pra vocês é o único da cidade. Então, quem tem motos de outras marcas, pra não ter que sair de Santarém e ir pra um lugar muito longe. Eles podem trazer aqui, porque como eu disse, eles têm a concessão, têm a permissão pra fazer as devidas manutenções nessas motos. E isso eu acho muito legal, porque as pessoas não têm que levar pra longe. Elas podem ir no stand, mesmo sendo de outra marca, aqui em Santarém, que é esse da Yamaha. Bom, galera, e vocês sabem, né? Eu tô precisando comprar capacete, então eu já tô dando uma olhada aqui em alguns. Tem um da Shark, né? Que é esse preto aqui, que é maravilhoso. Só que custa 500 euros. E no momento eu não posso gastar esse dinheiro em um capacete, mas não vou negar. Queria muito. Olha que coisa linda, gente. De verdade, eu amo o capacete inteiro preto. E eu ainda mudaria a cor dessa viseira, eu acho que ficaria muito legal. Porém, né? Não vai rolar no momento. Esse eu também achei muito bonito. Que é basicamente igual aquele, mas ele tem o detalhe vermelho do lado e aqui na frente. Achei muito, muito, muito bonito. Na verdade, não só esse, né? Esse também é igual aquele. Mas eu vou dar uma olhadinha nessas outras opções, que são um pouco mais baratas. Porque eu não tô podendo gastar muito no momento. Ah, e olha uma coisa que eles têm aqui também. Isso aqui é muito interessante. Uma capa para moto. Eu ganhei uma, senão eu teria que comprar aqui mesmo. Porque eu não achei nenhum outro lugar específico assim para moto. Eu só achei para carro aqui em Santarém. Mas é bom saber que tem aqui. Eu já tenho a minha, né? Como eu falei, eu ganhei uma. Mas caso a minha rasgue, caso eu precise de outra, já sei que aqui tem. Gente, não é por nada não. Mas que bonito, hein? Eu adorei essa cor dele. E eu falei para vocês que é chamado de moto aquática. Só que eu acho que também tem gente que chama de moto d'água. Pelo que eu ouvi, né? Não estou falando para vocês que é desse jeito. Eu estou falando que eu escutei, tá bom? Eu digo isso porque sempre nos meus vídeos, quando eu falo, ah, isso aqui em Portugal é chamado de tal jeito. As pessoas vêm brigar comigo. Não, Rafael, mas aqui na cidade que eu moro é chamado de outro jeito. Ok, gente. Eu sei que a língua portuguesa também tem diferenças dentro de Portugal. Não é em Portugal inteiro que se diz tudo do mesmo jeito. É igual no Brasil. Muitas palavras que são usadas no Nordeste não são usadas no Sul. E vice-versa. E aqui em Portugal a mesma coisa. Lá no Norte, para o Porto, esses lugares, existem palavras que não são usadas em Lisboa, em Santarém. Então, tem a diferença na língua também, tá? Então, não estou dizendo que é regra e é só dito desse jeito. Só estou falando que é da forma que eu escutei as pessoas falarem, tá bom? Eu acho que eu ainda não tinha mostrado para vocês, mas olha aqui. Tracer 9 GT. Muito bonita, hein? E deve ser muito confortável para fazer uma viagem. Deve ser uma moto perfeita. Aqui tem uma Tracer 7. E aqui tem outra Tracer 9 GT. E eu gostei muito dessa cor. E olha o painel dela, gente. Que coisa bonita. Ele tem dois visores. Achei muito diferenciado. E essa moto deve ser muito top, porque além de ser muito forte, de andar muito, também é muito confortável. Então, para fazer uma viagem deve ser, tipo, ideal. Inclusive, eu tenho uma vontade de fazer uma viagem pela Europa inteira de moto. Essa aqui é uma opção que está na minha lista. Mas eu também tenho vontade de ter uma Tracer 700. Olha que moto sensacional, gente. Eu amo moto alta. E essa moto é demais. De verdade mesmo. Eu acho ela muito linda. Olha a frente dela. É muito diferenciada. De verdade mesmo. E tem ela nesse outro estilo aqui. Branco com vermelho. Estilo Rally. Muito bonita. Inclusive, eu não sei se vem com a moto. Mas ela está com a Krapovic. Não sei se é original por ser uma edição diferente. Mas deve ter um ronquinho bem legal. Mas enfim, gente. Essa é a loja da Yamaha que eu vim conhecer. E eu achei muito bonita. Porque pelo menos as lojas que eu conheço da Yamaha no Brasil não são tão bonitas assim. Pode ser que exista. Mas eu nunca vi. Eu até queria mostrar para vocês os preços das motos nesse vídeo. Mas eu ainda vou ter que dar uma pesquisada. Porque não tem os preços nelas aqui. E eu vou ter que dar uma olhada no site. Então eu vou deixar isso para outro vídeo. Porque eu vou falar de cada moto especificamente, sabe? E também quero falar sobre as motos que existem em 0km no Brasil e não existem aqui. E vice-versa. Ou seja, as que existem aqui e não existem no Brasil. Porque eu acho legal a gente saber essa diferença. Porque é muita novidade. Tem muitas motos aqui que eu nunca tinha visto na minha vida. Olha eu ali. E tem moto para criança também, tá? Quadriciclo. Que eu falei para vocês que aqui é chamada de moto 4. Ou se não, tem essa aqui. Uma TTR 110. Acho que é isso. E é uma ótima moto para criançada aí começar a brincar. Fazer uma trilhazinha. Inclusive eu queria ter uma dessa só para zoar mesmo, sabe? Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer o stand da Yamaha aqui de Santarém. Porque muita gente me pediu esse vídeo para eu apresentar o stand, para eu mostrar as motos que tem. E é isso, galera. Muito bonito mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, venham aqui. Fica na zona industrial de Santarém. Bom, galera, então como eu falei para vocês, esse stand da Yamaha, da Blue Motor, aqui de Santarém, fica na zona industrial. E é um lugar muito bom, porque tem muito espaço para parar o carro, muito espaço para parar a moto. E isso é muito bom. Ah, e outra coisa, gente. Teneré 700 disponível para test drive. E não só ela, tá? Tem aquela Tracer 7 e também essa X-Max. Porém, eu quero muito fazer o test drive nessa Teneré 700. E eu já conversei aqui com o gerente do stand. Ele disse para eu fazer mesmo, para testar a moto. Só que quando eu for voltar aqui para fazer, eu quero estar com a GoPro. Para colocar no capacete e gravar para vocês. Para vocês realmente conhecerem a moto junto comigo. E ela está com a Krapovic. Essa voltinha que eu vou dar nela vai ser sensacional. E eu quero fazer um vídeo só disso. Então, espero que até lá eu tenha conseguido comprar a minha GoPro. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais de perto o stand da Blue Motor Yamaha, aqui de Santarém, que é a cidade que eu moro em Portugal. E é claro que eu já quero agradecer a Blue Motor por ter permitido que eu gravasse o stand deles para vocês. E também o gerente aqui, especificamente da Blue Motor de Santarém. Porque ele foi super atencioso comigo. Falou comigo, conversou bastante, falou sobre as motos. Então, me ajudou bastante. E eu sou muito grato a isso. E eu tenho várias motos em mente para serem as minhas próximas motos. Eu falei para vocês, né? Tenere 700, ou se não, Tracer 9 GT, linda demais. Ou se não, MT-09. Só que aí é no mesmo estilo que a minha FZ6. Eu acho que dessas três, a que eu mais penso em comprar futuramente é uma Tenere 700. Porque dá para eu colocar ela na trilha, dá para eu subir em calçada, dá para eu ir para lugares diferentes. E eu acho que vai ser muito legal para criar conteúdo. E agora, bora para casa com a minha senhorinha FZ6 também. Porque é uma senhora, né, gente? A de 2008, comparado com as motos que estão aqui dentro, ela é bem velha. Mas eu não estou desmerecendo a minha FZ6, eu gosto muito dela. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário também. E não fiquem bravos comigo por eu não ter falado o preço das motos nesse vídeo. Mas foi o que eu falei para vocês. Para falar os preços, eu vou ter que fazer uma pesquisa. Porque não tem o preço de todas as motos aqui dentro. Então, eu vou ter que entrar no site, ver o preço de todas e depois acrescer o valor da documentação. Porque eu quero passar para vocês a informação correta. E pelo que eu entendi, o preço que está no site não é o preço final das motos. Todas elas têm um valor adicional de documentação para ficar regularizada aqui em Portugal. Mas isso é assunto para outro vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora e até o próximo. Valeu!